Música Pegue a palavra de Deus, ainda de pé, abra a palavra de Deus, vá até o livro de Apocalipse, que é o último livro, capítulo 5, versículo 14, preste atenção E os quatro animais diziam, amém, e os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre, amém, vou ler de novo E os quatro animais diziam, diziam o que? Amém E os vinte e quatro anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre Jesus mandou João escrever tudo o que ele estivesse vendo E João escreveu, que ele viu isso aqui, os quatro animais que falam Quatro animais que falam Meu netinho virou para mim lá em casa e falou assim, por que que a cristal não fala, avô? É porque Deus não deu esse poder para os cachorrinhos Mas aqui, eles falam E os quatro animais diziam, diziam o que? Amém O céu tem quatro animais Junto ao trono de Deus São animais que falam Mas precisamos saber um pouquinho mais a respeito deles E a primeira menção que eu posso dizer Mais detalhada disso No antigo testamento Está lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6 Vai lá, profeta Isaías Capítulo 6, versículo 1 Olha o que diz aqui No ano em que morreu o rei Isaías Anote aí do lado O rei Isaías morreu Aproximadamente em 740 anos antes de Cristo Só para a gente se situar no tempo No ano em que morreu o rei Isaías Eu vi o Senhor Isaías está falando Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E o seu séquito Enchia o templo Os serafins Os serafins Estavam acima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam o rosto E com duas cobriam os pés E com duas voavam E clamavam uns para os outros Dizendo Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória Então sabemos que eles são serafins Criaturas com asas Que falam Então Isaías teve essa visão lá no Antigo Testamento Aí o apóstolo João Quase com 100 anos de idade Preso na ilha de Pátimos Ele ouve uma voz poderosa atrás dele E ele vê Jesus glorificado E Jesus disse para ele Tudo que eu vou te mostrar Você escreve E João começa então Uma viagem espiritual Ele é arrebatado em espírito E começa a ver coisas extraordinárias Tem muitas visões lindas Que ele descreve E também coisas atrozes Que ele descreve em Apocalipse Mas aí Ele Relata Uma visão extraordinária Do trono de Deus Eu quero que você vá De volta para Apocalipse Capítulo 4 E veja que coisa Entre João O apóstolo João E Isaías Quando ele viu o Senhor E os serafins Nós podemos colocar No mínimo 700 anos Entre eles Ou seja 700 anos depois Da visão de Isaías O João vai ver a mesma coisa Só que agora Eu vou passar para você Com mais detalhes Vamos acompanhar O que existe No mundo espiritual E o que tem lá Na sala do trono Depois destas coisas Olhei E eis que estava Uma porta aberta No céu E a primeira voz Que como de trombeta Ouvira falar comigo Disse Sobe aqui E mostrar-te-ei As coisas Que depois destas Devem acontecer E logo fui Arrebatado Em espírito E eis Que um trono Estava posto No céu E um Assentado Sobre o trono E o que estava Assentado Era na aparência Semelhante A pedra de jaspe E de sardônica E o arco Celeste Estava Ao redor Do trono E era Semelhante A esmeralda E ao redor Do trono Havia Vinte e quatro Tronos Passa um traço Aí Os vinte e quatro Anciãos Eles têm Vinte e quatro Tronos Ao redor Do trono De Deus E ao redor Do trono Havia Vinte e quatro Tronos E via Sentados Sobre os tronos Vinte e quatro Anciãos Vestidos De vestes Brancas E tinham Sobre a cabeça Coroas de ouro E do trono Saíam relâmpagos E trovões E vozes E diante do trono Ardiam Sete Lâmpadas De fogo As quais São Os sete Espíritos De Deus Por isso Que toda Campanha De oração Que a gente Faz Quando envolve Sete Vezes Nós estamos Trabalhando Em conformidade Com os sete Espíritos De Deus Que na verdade Formam um só Os vinte e quatro Anciãos Eu particularmente Acredito Que doze São Das doze Tribos De Israel E doze São Os doze Apóstolos De Cristo Porque Jesus Prometeu isso Para os discípulos Vocês se assentarão Em tronos E julgarão As doze Tribos De Israel Os vinte e quatro Anciãos São coisas Que João Viu E o Senhor Tinha dito Para ele Coisas Que devem Acontecer Por enquanto São coisas Futuras Que João Que João Que João Está vendo Que devem Acontecer Então na descrição Aqui já sabemos Como é o trono De Deus A aparência De Deus O arco Sobre o trono E sabemos E sabemos Que em volta Vinte e quatro Tronos E Agora vem a revelação Dos animais Versículo seis E havia diante Quatro animais Semelhante Prostravam-se Prostravam-se Diante do que Estava sentado Sobre o trono Se prostravam Adoravam O que vive Para todos Sempre O eterno E lançavam As suas coroas Diante do trono Dizendo Digno és Senhor De receber glória E honra E poder Porque tu criaste Todas as coisas E por tua vontade São E foram Criadas Dá glória a Deus Como serafins Diga santo 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 É o Senhor Digno é o Senhor De toda honra De todo louvor E de toda glória Porque o Senhor Criou todas as coisas E a mim também Glorifica a Deus Dizendo isso Eu te glorifico Por ter criado A minha vida Dá glória a Deus Dá glória a Deus Glorifica aquele Que vive Para todos Sempre Glorifica o eterno E enquanto isso Os quatro animais Os quatro serafins Estão dizendo Santo 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 É o Senhor Deus O Todo Poderoso Olha o detalhe As quatro criaturas No versículo No versículo 8 Não descansam Nem de dia Nem de noite Dizendo Santo 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 É o Senhor Deus O Todo Poderoso O que era E que é E que há de vir Eles não descansam Eles ficam falando isso O tempo todo E quando eles fazem isso E glorificam E dão ações de graças Os vinte e quatro Anciãos Que estão sentados Em tronos Também Tem coroas de ouro Na cabeça Eles retiram Suas coroas E lançam Diante do trono E se prostram Diante daquele Que vive Para todos Sempre Aí João está vendo Essas coisas E anotando tudo É uma cena Muito linda Gloriosa Porém no meio Daquela cena Muito linda De alegria De exultação De repente Surge um anjo Muito forte Um anjo Muito grande Uma grande Voz E esse anjo Começa a falar Com todos Que estão Diante do trono Com todas As criaturas Celestiais Inclusive Com os serafins Que são Os anjos Da primeira Hierarquia Os que estão Mais próximos Do trono Inclusive Com os querubins Com os arcanjos Com os anjos Com Milhões De milhões De criaturas Celestiais João vê Aquele anjo Forte Com grande Voz Apontar Apontar Para Aquele Que está Sentado No trono E o que está Sentado No trono Segura um livro Na mão O livro Está selado E o anjo Aponta Para ele E pergunta Para todo O céu O anjo Pergunta Quem é digno Aqui Quem é digno De pegar O livro Que está Na mão Direita Dele E abrir O seu livro Desatar Os seus selos Os Serafins Não foram Pegar O livro Apesar de Serem anjos Da primeira Hierarquia Os quatro Serafins Os quatro Animais Continuaram Ali Voando Tapando O rosto Falando Santo 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 É o Senhor Deus O Todo Poderoso Aquele Que era Que é E que há De vir Mas eles Não foram Lá Pegar O livro E aquele Anjo Forte Com grande Voz Diz Quem aqui É digno De pegar O livro Que está Na destra Do todo Poderoso E desatar Os seus selos E os Outro anjo Os arcanjos Os querubins Eles começam A baixar A cabeça Eu não posso Veja Querubins Eu não sou Digno Arcanjos Eu não sou Digno Todos foram Baixando A cabeça Os demais Anjos Quando viram Que nem Os serafins Nem Os querubins Nem Os arcanjos Eram dignos Os outros Anjos Evidentemente Concluíram Se eles Não são Dignos Imagine eu E todo O céu Fez silêncio Naquele Momento E só Se ouvia Suavemente O sussurrar Dos serafins Que diziam Santa 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 É o Senhor Deus Todo Poderoso Aquele Que era Que é E que Há de vir Um silêncio Absoluto No céu Os serafins Falavam Com a voz Miudinha E o anjo Olha então Para o paraíso Para onde vão Os justos Onde estava Noé Onde estava Abraão Isaac Jacó Onde estava O próprio Isaías Jeremias Ezequiel Davi Daniel Jó O anjo Olha lá Para o paraíso Vibrada Quem É digno De ir até O trono E pegar O livro Que está Na mão direita Do todo Poderoso E abrir Os seus selos E o paraíso Se calou Abraão Pensou Deus me chamava De amigo Mas eu não sou Digno Eu não sou Digno De pegar Este livro Jacó Pensou Ele me chamou De campeão De valente Mas eu não tenho Coragem De ir lá Pegar este livro Porque eu não sou Digno Muito menos Noé Nem Jó Nem Davi Que era o amado De Deus Ninguém Ninguém Inclusive Pessoas Já do novo Testamento Que estavam No paraíso Pessoas Do novo Testamento Que já Estavam lá Ninguém Era digno Ninguém Teve coragem De dizer Eu sou Digno Eu vou lá Pegar Porque sabia Que não era A pessoa Sabia que não Era digna Então Então houve No paraíso Então O anjo O anjo O livro E nem E nem A palavra Nem de olhar Nem de olhar Nem de olhar Eles não Podiam Nem olhar Eles baixavam A cabeça Versículo 4 E eu choravam Muito Porque ninguém Só se ouvia A voz Chorando 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 Solução É tão É tão importante É tão importante Nem de ninguém Nem no céu Nem na terra E nem eu posso Olhar Para aquele livro E João chorava 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 Aí de repente Ele sente Um abraço Ele sente Um abraço Afetuoso Um abraço De pai Um abraço Amoroso Ele diz Versículo 5 E disse-me Um dos anciãos Um dos anciãos Foi até ele Não chores E João Está chorando Agora no ombro Do ancião Está com a cabeça No ombro Do ancião E ele diz Não chores Eis aqui O leão Da tribo De Judá A raiz De Davi Que venceu Para abrir O livro E desatar Os seus sete Selos João Então Ele Enxuga As lágrimas E ele Olha Para ver o leão Da tribo De Judá E quando ele Olha Não tem leão Quando ele Olha Não tem leão Nenhum Tem um cordeiro E um cordeiro Morto Manchado De sangue Ainda Cadê o leão Eu não estou vendo Um leão Estou vendo Um cordeiro E morto Aí aquele Cordeiro Que estava Morto Se levanta Ele se levanta E o cordeiro Começa a caminhar Na direção Do trono E João Descreve O cordeiro Acompanhe comigo Versículo 6 E olhei E eis que estava No meio do trono E dos quatro animais Viventes E entre os anciãos Um cordeiro Como havendo sido morto E tinha sete pontas E sete olhos Que são os sete espíritos De Deus Enviados a toda a terra E veio E tomou o livro Da destra Ou como diz aqui No rio Da destra Do que estava sentado No trono E havendo tomado O livro Os quatro animais E os vinte e quatro Anciãos Prostraram-se Diante do cordeiro Tendo todos eles Arpas e salvas de ouro Cheias de incenso Que são as orações Dos santos E cantavam Um novo cântico Dizendo Digno és De tomar o livro E de abrir os seus selos Porque foste morto E com teu sangue Compraste para Deus Homens e mulheres De todas as tribos De todas as línguas De todos os povos E para o nosso Deus Os fizeste Reis e sacerdotes E eles Reinarão Sobre a terra Naquela hora Esse cântico Começou a entoar No céu Era um novo Cântico Um cântico Que nunca Tinha sido Cantado antes Um louvor Ao cordeiro Que foi morto Ele é o leão Da tribo De Judá Porque para sofrer O que ele sofreu Tem que ser corajoso Como um leão Imagine Alguém inferior Que você pode dominar Facilmente Te chega e te dá Uma bofetada na cara Você aceita? Podendo revidar E sendo mais forte Tem que ser muito Corajoso Muito forte Como um leão Para não Devolver a agressão Depois De todo Julgamento Falso Onde disseram Muitas mentiras Contra ele Ele já estava Pré-condenado Já tinham decidido Que ele tinha que ser morto Antes do julgamento Ele tinha que ser Corajoso Como um leão Para não dizer Esse tribunal É uma farsa As testemunhas São falsas Vocês já entraram Aqui Decididos A me matar Eu já estava Condenado Antes da audiência Seus hipócritas Ele ficou calado Calado Como um Cordeiro Ele não abriu a boca Precisa ser forte Como um leão Para não abrir a boca E aí Quando deram A sentença De morte Ele é digno Do que? De morte Começaram A esbofeteá-lo A cuspir No seu rosto E dar-lhe Socos Nos ouvidos No queixo Nos olhos No nariz Na boca E ele Sofreu Todos os golpes Sem revidar Ficou calado Como um cordeiro Mas tem que ser Forte Como um leão De Judá Para não revidar Podendo revidar Tendo poder Para revidar E ele então Vai ser Torturado Por Pôncio Pilatos E por Herodes Mas não revida É pregado Na cruz Sem reclamar Como um cordeiro Foi ao matadouro Não abriu A sua boca Ficou suspenso Entre o céu E a terra Em grande agonia Das nove Da manhã Às três Da tarde Vazando sangue Passando mal Morrendo aos poucos Enquanto sofre insultos Das pessoas que passam Debaixo da cruz Como um cordeiro Ele aceitou tudo Sem abrir a boca Mas tem que ser forte Como um leão Para resistir A tanta Canalice A tanta maldade Tanta covardia Tem que ser forte Como um leão E ele resiste E fica até Às três da tarde Às três da tarde Ele diz Pai Nas tuas mãos Eu entrego O meu espírito E ele Tomba a cabeça Ofereceu-se Em sacrifício O cordeiro Foi morto Por isso O novo cântico Seu sangue Vazou Não apenas Ali na cruz Mas desde O Getsemane Ele veio comprando A humanidade Desde o Getsemane Onde soou Grandes gotas De sangue Ele foi comprando A humanidade Lá na casa De Anás De Caifás Quando as gotas Primeiras de sangue Foram saindo Da sua boca E do seu nariz Ele foi comprando A humanidade Quando foi açoitado Por Herodes E por Pilatos E o seu sangue Foi sendo derramado Ali Ele foi comprando Homens e mulheres De todos os povos De todas as línguas E de todas as tribos Enquanto caminhava Carregando aquela cruz E ele comprou Definitivamente A humanidade Quando verteu Todo o seu sangue No monte Calvário E disse Pai O pagamento Está completo Eu comprei A humanidade Com o meu próprio sangue Está consumado Ele é digno Ele é digno De receber Um cântico novo Eu quero ouvir Essa melodia Eu quero ouvir Essa melodia Esse cântico novo Por enquanto Eu só conheço A letra Você só conhece A letra Do cântico Você tem que decorar Esse cântico A letra E cantavam Um novo cântico Dizendo Digno és De tomar o livro E de abrir E de abrir E a palavra E a palavra de Deus Vai cantar E cantar E cantar Esse novo cântico Digno és Digno és Digno és Senhor Para comprar De volta Aquilo que já É teu É teu Da mão De um ladrão Nós fomos roubados E quem tinha nos roubado Satanás Que veio para matar Para roubar E para destruir É por isso É por isso que o diabo Fica apavorado Quando ele vê Que você foi lavado Comprado Pelo sangue De Jesus Cristo Quando o diabo Olha para você E vê você Tingido Pelo sangue De Jesus Quando Satanás E o inferno Olham para você E vê que você Está coberto Coberta Pelo sangue Do cordeiro Ele fica Apavorado Porque Jesus Pagou Para comprar De volta O que já Era dele E pagou Caro Não é que nem Esse bandidinho Que roubou Teu celular E fala Se você me der 200 reais Eu te devolvo O celular Não O diabo Pediu Um preço Muito alto Todo o seu sangue Toda a sua vida E ele comprou Para Deus Vamos ler De novo Esse cântico E com teu sangue Compraste Para Deus Com teu sangue Compraste Para Deus Eu valho Muito Você Vale Muito Porque nós Não fomos Comprados Por tesouros Humanos Nem Por dinheiros De banqueiros Ou bilionários Desse planeta Nós Não fomos Comprados Com ouro E nem com prata Mas com O precioso Sangue De Jesus Cristo Como de um Cordeiro Incontaminado Totalmente Puro E santo Nós Fomos Comprados Para Deus Olha Olha só É um absurdo Quando uma pessoa Diz Eu não vou Entregar a vida Para Jesus Mas como Deus em primeiro lugar É o teu dono Por direito de criação Você já Tinha de se entregar Para ele Só por causa disso E agora Jesus Vem e paga O mais alto Preço Para você E você Não quer Entregar a vida Para Jesus Teu nome Não irá Para o livro Da vida Do Cordeiro Se você Não entregar A tua vida Para Jesus Se não Reconhecer Que ele Te comprou E se você Não se entregar Porque Nada Causa Mais decepção Do que você Comprar uma Coisa Numa loja E a loja Fecha em seguida E não entrega O que você Comprou Mas eu paguei Pela geladeira Eles ficaram Me entregar Em três dias Eu fui no quarto Dia reclamar Na loja E a loja Está fechada Faliu Mas eu paguei Você vai abençoar O dono Da loja Você vai falar Aquele miserável Aquele maldito Recebeu O meu dinheiro Paguei a geladeira Ele já sabia Que estava em processo De falência Ele já sabia Que não ia entregar Minha geladeira E ele Recebeu O meu dinheiro O dinheiro Todo que eu tinha Minhas economias E ele Sabia Que ia falir Fechar E me deu O golpe Miserável Você não vai Abençoar Um camarada Daquele Como é que Deus pode Abençoar Uma pessoa Que primeiro É dele Porque foi ele Que te criou Ele já é teu dono Por criação Direito de criação Depois Jesus vem E compra Para Deus Por um preço Caríssimo Exorbitante Uma loucura De preço Ninguém estava Disposto a pagar Esse preço Por você Jesus foi E pagou Qual é agora O próximo passo Deus receber O que Jesus comprou Se você não se entrega Para Jesus Você está Dando um golpe No próprio Criador Porque Jesus Já te comprou Para Deus Falta agora Você se entregar Para Deus E receber E receber Jesus Como único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador E eu lembro Aqui O cântico Dos Serafins Santo 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 É o Senhor Deus O Todo Poderoso Que era E que é E que há de vir Mas naquele momento Quando Jesus O Cordeiro Pegou o livro E veio esse cântico Olha que coisa Maravilhosa Acompanhe comigo Estou em Apocalipse Capítulo 5 Estou terminando a mensagem Eu vou ler O versículo 11 Agora Depois do cântico O novo cântico Encerrou E aí João diz E olhei E ouvi a voz De muitos anjos Ao redor do trono E dos animais E dos anciãos E era o número deles Milhões de milhões E milhares E milhares Que com grande voz Diziam Digno é o Cordeiro Que foi morto De receber o poder E riquezas E sabedoria E força E honra E glória E ações de graças E ouvi a toda criatura Que está no céu E na terra E debaixo da terra E que está no mar E a todas as coisas Que neles há dizer Ao que está sentado Sobre o trono E ao Cordeiro Sejam dadas Ações de graças E honra E glória E poder Para todos Sempre E os quatro animais Diziam o que? Ah, era aí Que eu queria chegar Falei até agora Para chegar no começo O que os quatro animais Diziam? Amém Mas qual era a ordem Do que eles deveriam Falar o tempo todo? Santo, santo, santo Você não tem vocação Para ser ser afim, né? Gente Vamos lá Santo, santo, santo É o Senhor Deus O Todo-Poderoso Aquele que era Que é E que há de vir Amém? Vamos de novo Santo, santo, santo É o Senhor Deus O Todo-Poderoso Aquele que era Que é E que há de vir Mais uma vez Santo, santo, santo É o Senhor Deus O Todo-Poderoso Aquele que era Que é E que há de vir Não é isso que eles tinham que falar o tempo todo? Não é isso? É o que eles estavam falando Desde a época do Isaías Eles estavam O Isaías quando viu Eles já estavam lá Falando isso Mas vamos considerar que Começaram a falar isso na época do Isaías Antes eles já falavam Mas vamos imaginar Mas vamos imaginar que eles começaram a falar isso só na época do Isaías Então eles já estavam há mais de 700 anos dizendo Santo, santo, santo É o Senhor Deus O Todo-Poderoso Aquele que era Que é E que há de vir Amém? Então eles falavam isso já há milhares de anos Há milhões de anos eles falavam isso Os quatro serafins Aquelas quatro criaturas Há milhões e milhões de anos já falavam isso Mas aí eles pararam aqui É isso que eu quero que você pegue Eles pararam aqui Quando o cordeiro foi entronizado Quando disseram Ele é digno de todas as coisas E os quatro animais diziam Diziam o que? Amém Agora pega a caneta aí Para a gente terminar a mensagem A gente sabe que a palavra amém Traduzindo popularmente Significa o que? Assim seja Você fala assim para um macumbeiro Vai com Deus Ele diz amém Você fala para um feiticeiro Boa viagem Ele fala amém Você pode falar com uma pessoa Que nem crê em Deus Você fala Felicidades para você Amém Todo mundo fala amém Fala ou não fala? Todo mundo fala amém Todo mundo fala amém As quatro criaturas Os quatro serafins Falaram amém Interromperam aquele cântico Milhões de anos Para falar amém Mas amém não quer dizer Não somente assim Seja ou certamente Amém É uma palavra hebraica Constituída de três letras Anote isso aí Amém É uma palavra hebraica Constituída pela inicial Inicial de três palavras São três letras As iniciais de três palavras O A Ó São só três letras Anota A M N Em hebraico é isso A A M E M E N Só três letras Anota aí Esse é o amém hebraico Só três letras Cada uma dessas letras É a inicial De uma palavra Então escreve A De Adonai Adonai quer dizer o que? Senhor M De Melek Que quer dizer Rei E N Da palavra hebraica Nemão Que quer dizer Fiel Então traduzindo A palavra amém Que os serafins Estão dizendo aqui Eles estão dizendo Senhor Rei Fiel E vamos Aplaudir O Senhor Rei Fiel Ele há de vir O Todo Poderoso Vai voltar Ele já pagou O preço Por você Agora ele quer que você Se entregue Para ele Vamos ficar todos De pé Ele quer que você Se entregue Para ele Você faz Mal negócio Se não se entregar Estou falando sério Ele tem direito Sobre você Primeiro Por ser O teu criador Por ter te dado A vida O criador O criador É o dono Você já devia Reconhecer isso Se entregar Para Deus Só por causa Disso Mas o diabo Veio e te tomou Agora Agora Jesus veio E te comprou Para Deus Ele comprou Você tem que Entregar O que Jesus Comprou Ele comprou Você Você tem que Entregar O que Jesus Pagou Caro Ele pagou Muito caro Por você Então eu pergunto Aqui Quem entendendo A palavra Reconhecendo Que Deus Tem direito Primeiro Como criador E segundo Como comprador De volta Quem aqui Quer receber Jesus Como o único O suficiente Exclusivo E eterno Salvador Ergue bem alto A sua mão Ergue bem alto Todos que querem Ergue bem alto A mão Quem quer entregar A vida Para Jesus Ergue bem alto A mão Saiam dos seus lugares E venham aqui Para frente Agora Vou chamar Também Os filhos Pródigos Todos que estão Afastados Do caminho Mas hoje Vão voltar Pastor Eu ouvi Uma pregação Pela rádio Pela TV Eu estava Afastado Afastada E pelo rádio Pela TV Eu decidi Voltar Estou aqui Hoje Então vem Na frente Do altar Para fazer A entrega Oficial Vem fazer A entrega Oficial Filho Pródigo E filha Pródiga Todos que Estavam Afastados Afastadas Voltem Agora Para a casa Do pai E vou Chamar Aqui Todos aqueles Que nesses Últimos Dias Estão Com Grande Dificuldade Muita 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 Dificuldade Para Seguir Jesus Está Manquejando Está Vacilando Né Você sabe Que não tem Outro Caminho Você sabe Que não tem Outro Jeito Mas você Está Vacilando As vezes Você vai Para o mundo As vezes Anda Com pessoas Do mundo Aí você Pede Perdão A Deus Né Tudo bem Ele te Perdoa O problema Não é esse O problema É que quando Você dá Uma escapadinha Com as pessoas Do mundo Jesus Pode voltar O Todo Poderoso Pode chegar E aí Como é que Fica Como é que Fica Você Fica A igreja Sobe E você Fica O problema Não é você Dar umas Escapadinhas E depois Chegar Para Deus O Senhor Me perdoa Claro que Ele perdoa Claro que Ele perdoa O problema É que se Naquela hora Que você Está No motel A trombeta Toca Naquela hora Que você Acompanhou A pessoa No bar Está bebendo Com ela Só um Pouquinho Né Depois Você pede Perdão A Deus O problema É que Se a trombeta Tocar Naquela hora Você fica Você não Pode mais Seguir Jesus Vacilando Desse Jeito Andando Com pessoas Do mundo De vez Em quando Sentando De vez Em quando Na roda Dos escarnecedores Olha Esse É o momento De você Ficar firme Em pé Na presença De Deus Então você Que reconhece Que anda Dando umas Mancadas E quer Se consertar Vem aqui Pra frente Também Em nome De Jesus Vem pra cá Agora Vem consertar Tua vida Vem pedir perdão Porque A nossa vida Cristã Não é um Passeio Turístico Não Nós não Estamos Em peregrinação Nessa terra Né Pra quem Sabe Ir pro céu Nós já Temos A decisão Tomada E nós Já estamos No reino De Deus Agora nós Temos que Continuar Não podemos Dar umas Escapadinhas Umas saídinhas Pro mundo Não Não faça Mais isso Conserta Tua vida Pede perdão A Deus E quero Falar com você Que está Assistindo a Mensagem Pela TV Hoje Você criou Uma convicção De que Realmente Algo está Para acontecer E é a volta De Jesus O arrebatamento Dos salvos Você estava Afastado Afastada Quer voltar Para Jesus Se ajoelha Ao lado Do teu Televisor Se você Está Assistindo Essa mensagem Pelo youtube.com Barra João Ribe Ligou no Computador Aí O Senhor Falou contigo Você quer Entregar a vida Para Jesus Você quer Voltar Para Jesus Então Se possível Se ajoelha Ao lado Do teu Computador Quero falar Com quem Está dirigindo E ouvindo Esta mensagem Pela rádio Ou quem Está em trânsito Ouvindo Esta mensagem Tomou A decisão De voltar Para Jesus Ou entregar A vida Para Jesus Então Não precisa Parar o veículo Nem descer Da condução Sei que não tem Como se ajoelhar Coloque a mão Direita sobre O teu coração Porque nós Vamos orar E vamos fazer Assim agora Todos que vieram Para frente Vamos nos ajoelhar Quem não tem como Se ajoelhar Não tem problema Não Coloque a mão direita Sobre o teu coração E a igreja Continue de pé E ore assim Comigo Ore comigo Assim Meu Deus E meu Pai Diga com fé Meu Deus E meu Pai Eu sei que o Senhor É santo E requer também A minha santidade Eu sei que o Senhor É o Todo-Poderoso E que brevemente Irá voltar E eu quero estar E eu quero estar Na tua presença Quando isto acontecer Por isso Eu me entrego a ti E te suplico Perdoa agora Os meus pecados E os anos De rebeldia Eu me arrependo De tudo o que fiz E peço perdão Peço ao Senhor Que registre o meu nome No livro da vida Do Cordeiro E me mantenha Senhor Na tua salvação Não deixe eu me afastar Não deixe eu me desviar E me enche Senhor Com teu Espírito Faz esta obra Na minha vida Porque eu declaro Que o Senhor Jesus O Cordeiro de Deus É o meu único Suficiente Exclusivo E eterno Salvador Para todos sempre Amém